Então, a informação que nós temos, e não só nós, os grupos de contato conectados conosco, a gente tem grupos no mundo inteiro que tem contatos, então nós temos um filtro de informações, né? Então, quando alguns têm informações, acabamos trocando elas e começamos a montar os grandes quebra-cabeça das informações, e eles dizem que não, que isso faz parte de uma válvula de escape. Ah, caso aconteça alguma coisa que é necessária em contato em massa, eles vão intervir, mas não está no projeto, porque eles sabem que vai causar mais dano do que coisas boas. E eles não podem, agora, no final do espetáculo do ser humano da Terra, pisar na bola. Então eles não podem errar, é tudo extremamente discutido no conselho dos anciões e definido cada passo que eles dão. inclusive os contatos com a gente, com os grupos, tudo é planejado. Eles não podem dar um passinho em falso, porque eles podem pôr em risco todo esse trabalho de evolução, de autoconhecimento, de aprimoramento com a humanidade da Terra. E um contato em massa seria tragédia, todo o processo. mais uma válvula do nossoksião. Legenda Adriana Zanotto